Isso aí galera, tudo certo? Estamos aqui em Urubici, primeiro dia, Viviane Ribeiro, Aline Nascimento, Alexandre Mota Vamos sair aqui pra fazer um pedal de reconhecimento, subir uma serra aí, a gente ainda não sabe qual que é Encontrar a Manu e o Léo e curtir a região Temperatura hoje tá 9 graus, mas a gente tá bem agasalhado Vou casar aqui por baixo, leva no cortamento, abriu um solzinho agora, então acho que vai melhorar aí o clima Vamos nessa, acompanha aí, que esse é só o primeiro dia de vários coronéis Animadas? Oi! Aí sim, animado pra aventura aí? Animado demais, eu tô preocupado que eu acho que o dia vai esquentando e o povo só fala que vai esfriar, aqui é o contrário É, rapaz, tá 11 graus agora, geladinho, e a gente vai subir a montanha ali, vai esfriar mais E aí? E aí? Isso aí, Manu e Léo Urubici Uuuuuh Uuuuuh Ahi E aí? Aqui as placas indicativas Olha que lugar bacana, para quem não conhece, isso aí são macieiras antigas Os pés de maçã E olha o visual, o paredão ali, e aqui é um café Mas hoje está fechado, quarta-feira, aqui no meio que está fechado para as quartas E a cachoeira lá atrás, não sei se dá para vocês ver Chegadinha aqui no Mirante Grubici lá embaixo Chegadinha aqui no Mirante A CIDADE NO BRASIL Sem cal, é lá que nós vamos Rota das Cachoeiras, Cascata do Avental 100km 200km, Cachoeira Papuã 3km Parque Mundo Novo Olha qual é o valor aqui Bom dia Tudo bem? Entrando aqui, conhecer os atrativos Pode passar de bike aí? Eu acho que o moto está aqui na CIDADE NO BRASIL Chegando daqui no Mirante Rapaz É alta, hein? Caraca Meu Deus Tá choeira aí Mirante de vidro Quem tem coragem Olha a altura, rapaz Tem coragem, viu? Tem uns caras ali que parecem fazer slackline, viu? Meu amigo Não, não é, não é, não é, não é Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto